Ju, me empresta o seu desodorante? Desodorante? Eu uso leite de colônia depois de fazer a barba. Ah, me empresta o leite de colônia? Eu preciso tirar maquiagem. Peraí, o leite de colônia é pra tirar maquiagem, desodorante ou pós-barba? Parece incrível, mas o leite de colônia é muito bom mesmo pra tudo isso. E principalmente pra limpar a pele. Só ele vai lá no fundo buscar aquela sujeirinha que você juntou durante o dia. Por isso, pra ter uma pele limpa e bonita de verdade, use o leite de colônia.